Para mim Criança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errada ou certo não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas atas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errada ou certo Se eu estou errada ou certo não me importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe E mãe sempre sim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe Palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou O anjo que a terra chegou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher